Pois é pessoal, dando continuidade aí na abertura da conta da caixa Muitas pessoas não estão parando aí na hora que você coloca o CEP Pior que aqui não deixa nem você voltar mais Alguém aí conseguiu passar aí dessa fase aí Qual é o CEP onde você mora? Porque na hora da abertura tá tudo certinho Mas na hora do CEP aí, tá acontecendo esse problema aí E eu não consigo aí passar dessa fase Beleza pessoal? Então se você tá com esse problema aí Coloque aí nos comentários se você conseguiu Abrir aí uma conta da caixa aí pelo aplicativo Que o meu aqui ó Eu não consigo sair da página mais Tentando em qualquer tela aqui E ele não sai desse CEP aí Vou ficando por aqui pessoal E espero que alguém aí consiga abrir a conta da caixa Então bem-vindos a todos vocês que acessaram aí O canal aí FK Cartões e Milha Franquinha aqui do Mauá Estou aqui no aplicativo do Abre Conta Caixa E não estou conseguindo abrir Porque não passa aí do CEP Beleza pessoal? Então quem conseguiu aí Deixa aí nos comentários Ou se você tem uma ideia Deixa aí nos comentários Beleza? Fui! E aí Obrigado.